O peruano vive momentos de terror, ao ser mantido refém por sequestradores na Baixada Fluminense. Para fugir dos bandidos, ele arriscou a própria vida, pulou do carro em movimento. Olha, foi difícil, hein? Roda aí. Ferimentos por todo o corpo, resultado de uma atitude arriscada para salvar a própria vida. O peruano Marco Antônio Menezes teve o carro abordado por dois bandidos quando seguia para a casa de um amigo em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Ele foi mantido como refém dentro do veículo durante meia hora. Eles falaram que iam me matar por causa de, né, que provavelmente eu conhecia, eu poderia reconhecer eles. Aí quando falaram essa palavra, eu fiquei um pouco apavorado, mesmo eu estava um pouco tranquilo, né? Aí o que aconteceu? Eu, sem pensar duas vezes, segurei a arma que ele tinha, abri a porta do carro e pulei quando estava em velocidade de aproximadamente 60 km por hora. Aí vi as consequências, né? Eu me ralei todo o corpo. Os criminosos exigiram 10 mil reais para liberar a vítima. Sem ter como fazer o pagamento, o peruano resolveu pular do carro aqui nesta estrada da cidade de Belfor Rocha. Em seguida, mesmo ferido, ele caminhou até este posto de gasolina, onde foi socorrido pelos frentistas. Eu achei que ele agiu com muita... acho que ele deveria ter mais calma, né? Porque o cara se joga assim... Policiais militares foram acionados e iniciaram buscas pela região. Eles localizaram o veículo de Marco Antônio, que havia sido levado pelos bandidos. Cinco pessoas estavam no carro e foram encaminhadas à delegacia. Dois jovens acabaram sendo reconhecidos pelo peruano. Matheus Rosa dos Santos, de 18 anos, e Marcos Vinícius Oliveira da Silva, de 20, conhecido como MK. Com a dupla, os PMs apreenderam este revólver e celulares da vítima. Depois de passar pelo hospital e ser atendido na delegacia, Marco Antônio disse que está no Brasil há sete anos e trabalha como oficial de máquinas na Marinha Mercante. Ele contou ainda que só pensava na família quando decidiu reagir ao sequestro relâmpago. Quando falaram a palavra que iam me matar e o cara me colocou a arma na barriga, aí falei, tem que ser agora, porque senão eles já queriam entrar para um beco. Aí aconteceu, ainda descuido dele, segurei a arma e abri a porta sem pensar em ter socorro aproximadamente por um quilômetro. Aí tinha um motoqueiro olhando, mas não sabia o que estava acontecendo. Aí tinha que pular, era assim, pensando na minha família, na minha esposa, na minha filha e o filho que está chegando semana que vem.